Marquei ginecologista, e agora como eu posso me preparar para a consulta? Vem comigo saber a resposta, vou te contar tudo aqui nesse vídeo do canal Saúde da Mulher com doutora Laura Lúcia. Olá assinantes, um beijo especial para cada um que assinou o meu canal. Esses dias mesmo fiz um vídeo agradecendo os 10 mil e hoje nós já passamos de 14 mil para vocês. Muito obrigada de verdade. O assunto desse vídeo é, eu marquei consulta com o ginecologista, mas até lá como eu faço para me preparar? Saiba que se você estiver preparada para essa consulta, você vai aproveitar muito mais cada momento lá dentro com o seu ginecologista. Vale lembrar que nem sempre a consulta a gente marca de rotina, aquela rotina anual, aquela consulta tranquila. Às vezes a gente marca de urgência, está com uma coceira urgente, um corrimento urgente, uma dor, uma cistite, um sangramento ou etc. Nesse caso não há preparo, tá? Vai, consulta aí o mais rápido possível para resolver o seu problema. As dicas que eu vou dar servem para aquela consulta anual que você marca para colher teu preventivo, etc e tal. Então vamos lá? Como se preparar? Ligou para a secretária, agendou a consulta e o que você deve fazer? Primeira coisa, não ter relações sexuais por dois a três dias antes da consulta. Não estar menstruada, nenhum restinho de menstruação. O último dia de menstruação você ainda dá uns três dias com a calcinha limpinha, porque quando a gente colhe o preventivo ainda tem um restinho marronzinho lá no fundo. E não usar nem camisinha e nenhum tipo de creme vaginal sete dias antes ou fazer ducha vaginal. Tudo isso que eu falei, o esperma, o lubrificante da camisinha, os cremes vaginais ou ducha vaginal, usar algum tipo de cosmético, de perfume, de chá de não sei o que que vocês inventam, tudo isso atrapalha a coleta do preventivo, atrapalha o pH vaginal. Eu vou colher e o resultado vai vir um resultado muitas vezes inflamatório ou insatisfatório. Mais um item, não se preocupe com a depilação. Quando vocês marcam ginecologista, vocês ficam louca, desesperada para marcar a depiladora, para depilar. Eu entendo perfeitamente, eu também sou mulher, que a gente se sente mais segura, depilada, arrumadinha. Mas vamos supor que você não tinha horário na depiladora, que não deu, que você viajou, sei lá, não deu para depilar, vai tranquila na sua consulta. Se você quiser se sentir mais segura, apenas corte, apare um pouquinho, deixe os pelos mais curtos, mas não precisa faltar a consulta por causa disso, porque nós ginecologistas não estamos ligando muito para o pelo, não. A gente vai ver outras coisas ali, eu posso falar por mim, né? E às vezes vocês ficam constrangidas e falta a consulta, nada de faltar a consulta por causa disso. Se não deu tempo de depilar, corta um pouquinho para se sentir melhor e vai tranquila para a sua consulta, porque inclusive a distribuição dos pelos é uma das coisas que ajuda a gente a identificar os hormônios de vocês. Leve os exames recentes. Se você consultou recentemente com algum outro médico, por exemplo, um endocrinologista, um cardiologista, ou até uma nutricionista que pediu aqueles exames para vocês, leve na consulta do ginecologista. Se você tem um preventivo recente ou o último do ano atrás, leve também no seu ginecologista, tá bem? Todos esses exames serão analisados pelo seu médico. Sobre os acompanhantes, é você que escolhe se você quer consultar sozinha ou se você quer consultar com alguma pessoa de sua confiança, ou o marido, a melhor amiga, ou alguém de sua confiança, tá bem? O que o ginecologista quer é que naquele momento da consulta você se sinta o mais confortável possível, o mais tranquila possível. E se alguém junto contigo vai te deixar tranquila, ótimo. O que não dá é para ir com muita gente na consulta, né? Então escolha um acompanhante e vá. Agora existem mulheres que falam, não, aquele momento é meu, eu quero consultar sozinha, meu papo, eu e a doutora só. Ok também, como você preferir. O acompanhante é a sua escolha. Mais um item importante para você aproveitar bastante a sua consulta ginecológica é informe tudo sobre você. Não esconda nada que o seu doutor perguntar. Tem pessoas que sentem vergonha de já ter feito um aborto, ou medo do médico brigar, ou escondem algum uso de drogas, algum número de parceiros, alguma coisa que a pessoa mesma acha que o médico vai brigar. Não esconda, cada informação que você dá é usada ao seu próprio favor. O médico já estará preparado a cuidar de você em todas as áreas. Tá bem? Então não sinta vergonha, procure um médico que você se sinta bem, que você se sinta confiante e conte toda a sua história para o doutor. Mais uma coisa do preparo, não saia do consultório com dúvidas. Na hora que você consulta, depois que o médico volta do exame, já examinou e vai te passar as orientações, às vezes vocês ficam tão nervosas que, sei lá, vão embora e depois fica, Ai, eu não entendi tal parte, o que será que eu tenho? Não entendi. Então, aproveite a consulta, faça todas as perguntas. Por exemplo, doutora, o que eu tenho? Por que aconteceu isso? O que eu posso fazer para não ter mais? Essa receita que a senhora me deu, deixa eu ver se eu entendi. Esse é para tomar, sim, esse é tantos dias, esse serve para tal coisa, esse serve para tal coisa. Tá bem? Então, é direito seu sair bem informada do consultório ginecológico, mas também deve ser interesse seu, ok? E para finalizar, eu falo para vocês que essa consulta ginecológica de rotina, que o médico vai cuidar de você como um todo, vai ver se sua pílula está certa, se o seu método contraceptivo está certo, vai falar das suas vacinas, vitaminas, etc, etc, deve ser feita uma vez por ano. Jamais deixe de passar o ano sem colher o seu preventivo, sem fazer sua rotina, com o seu médico e a sua médica de confiança. Um abraço, gente, e até o próximo vídeo!